Para não alimentar o que Nelson Rodrigues chamava de síndrome de cachorro vira-lata, sempre imaginando que nossos problemas são piores do que os dos outros, é bom destacar que o coronavírus mostrou em todas as partes do mundo que a maneira como as cidades financiam o transporte público está falida. A ausência de uma política adequada aumentará as desigualdades existentes com grave comprometimento de qualidade e eficiência. As empresas, com a utilização despencando em até 70%, não podem arcar sozinhas com o custo operacional ou repassar os prejuízos para o consumidor. O olho no olho, antes de apontar vilões e oferecer a ilusão de que um político herói pode resolver os graves problemas dos passageiros da agonia, urge tratar o assunto com a transparência, a seriedade e a honestidade que merece. E isso ainda não foi realizado e nem consta da cartilha dos candidatos. Por enquanto, só o Embrovation de sempre.